Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para falar do Grupo SBF, o dono da Centauro e da Físia, distribuidora da Nike aqui no Brasil, com exclusividade. A operação é varejista e distribuidora de artigos esportivos, todo mundo conhece, imagina o Centauro. Exclusividade, como dito, na distribuição da Nike no Brasil, através da Físia. Estrutura de acionistas na tela, apenas para informação, nada que chame muita atenção. Na sequência, a gente tem a evolução do preço, desde a última análise, com um forte e agressivo crescimento, estimulado pela forte melhoria na operação financeira da empresa, que foi acompanhada pelo preço, que é positivo de ver. No trimestre anterior, eu via outros ativos como mais discrepantes, no que tange preço versus operação, no que tange o descasamento justamente do preço versus a entrega das operações. SBF claramente reagindo primeiro no que tange precificação, não vejo essa evolução como descasada da realidade, mas deixa completamente inviável a alocação de capital aqui no ativo, dado que a gente já tinha um curso de oportunidade que eu via como mais interessante para outros ativos anteriormente. Agora, então, nem se fala, certo? A gente tem uma evolução de preço que não é irrealista para a operação, mas quando eu penso possivelmente potencial de ganho, vejo outras operações como bem mais interessantes. Como dito, a operação via no cenário negativo no operacional financeiro no mesmo período do ano passado, está incluindo a estrutura de capital, que estava com uma alavancagem consideradamente forte, nada terminal, nada apocalíptico, mas pressionado, está agora com entrega fortemente mais positiva, passando ao do deal de incentivar a receita líquida com crescimento de 7,6% versus o mesmo período do ano passado. A gente abre os canais de venda na tela, atacado, online, loja própria e por aí vai, para dar um pouco mais de granularidade. Na sequência, voltamos ali ao operacional financeiro com o lucro bruto ajustado, com crescimento de 13,1% ano contra ano, com melhoria na margem, que já vinha de melhoria no ano contra ano do segundo trimestre de 2023, está agora atingindo 49,8% versus 47,3% no mesmo período do ano passado. Aqui vale a pena a abertura da Centauri e da Físia, mostrando ali a Físia recuperando margem mais agressivamente, está a margem bruta ainda falando, a gente vê aí na tela a abertura. O EBIT está ajustado, excluindo o IFRS, ou seja, contando ali o peso dos aluguéis, dado que é uma parte relevante desse tipo de operação, em 54,8% de crescimento, de evolução, bem positiva, a margem tem uma evolução agressiva, está de 5,8% para 10,3% nesse período, então realmente uma melhoria muito, muito forte, acompanhando aí a dinâmica de despesa operacional, que a gente vê melhorando como proporção da receita líquida ano contra ano, certo? A gente tem aí que fazer um comparativo ano contra ano, porque a gente tem claramente sazonalidade no meio desses períodos. A gente tem ali épocas mais positivas, épocas menos positivas e por aí vai. Lucro líquido ajustado em R$ 78 milhões, vindo de um prejuízo de R$ 15 milhões ano contra ano, auxiliado pela forte redução no endividamento no período, que é algo que a gente vai ver daqui a pouco. A empresa realmente fez um trabalho forte de redução de alavancagem, não só pelo crescimento do EBITDA, mas também pela redução da dívida. E a gente tem aí a alavancagem na sequência, atingindo 1,06 vezes dívida líquida sobre EBITDA, vindo de 1,33 vezes no trimestre anterior, e o impressionantes 3,13 vezes dívida líquida sobre EBITDA no mesmo período do ano passado, com forte redução na dívida líquida. Além da melhoria da EBITDA, isso é uma parte bem relevante, além da melhoria da EBITDA, que reduz a alavancagem, a gente tem também uma forte redução da dívida líquida, que reduz violentamente custos de carregamento da dívida e, por conseguinte, ajuda no ganho de resultado líquido para a operação. Como estávamos acompanhando, a gente vê a liberação de capital de giro pelo estoque, que deve ter ajudado também, auxiliado claramente, na redução da alavancagem geral, algo que eles estavam tendo a fazer com o mínimo de perda de valor possível, então não desesperados por causa de um disco para dar desconto, mas como a gente comentou no mesmo período do ano passado, era algo que garantia a solvência da operação e não deixava a gente ficar propriamente assustado com inviabilidade da continuidade da sobrevivência da operação. A gente vê, então, uma redução relevante no estoque ano contra ano. Finalizando, a operação teve forte melhoria ano contra ano no operacional financeiro, está o preço evoluindo agressivamente em conjunto com essa evolução do operacional financeiro, que não vejo como descasado da realidade, como dito, mas torna o custo de oportunidade aqui, na minha visão, não favorável, levando em consideração outras operações, onde o preço não acompanhou a evolução da qualidade operacional, está gerando o custo-benefício que eu vejo como melhor. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar em bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos nas próximas análises. Valeu, galera, beijão!